Música 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 Questa é o silencio, para pensar que agora em fé, a convincermi o amor que vai estar com te, mas na fé a sorrir. E os sonhos que me pesam o cuore, e o teu corpo é uma coisa que lula contigo a falar-me de te, soltanto de te. E tormento questo amore, que me está scampando o cuore, que me buça como um fogo, que tu prendi como um fogo, ma ripertena me il dolore, e mangiunto il suo volare, questo amore é uma catena que lula contigo a falar-me de te. E tormento questo amore, que me está scampando o cuore, que me bruça como um fogo, que tu prendi como um fogo, ma ripertena me il dolore, e prima giunto il suo volare, questo amore é uma catena que lula contigo a falar-me de te. Pois o amore é uma catena que lula contigo a falar-me de te. Amém